Se você quer ser um cara mais atraente, então se liga nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas pra que você seja mais atraente, tanto fisicamente, como também no ambiente social. Onde você estiver convivendo, você vai ser percebido como um cara mais atraente. Se você prestar atenção no que eu falar, colocar em prática e seguir essas dicas. Então, vamos nessa! Ei, aqui é o Andrew, e se você não é inscrito nesse canal, brother, já clica logo em se inscrever e bora fazer parte dessa família de caras fodas que só querem cada vez ficar melhor. Então, bora, se inscreve aí, já deixa aquele like, demorou? Então é o seguinte, vamos falar sobre ser mais atraente. Esses dias, velho, eu recebi uma pergunta lá no meu Instagram, se você não me segue, é Ei Andrew também, igual o do YouTube aqui, lá no Instagram. E eu recebi uma pergunta de um carinha que tinha 14 anos. Falou, mano, eu quero me cuidar mais, gosto muito dessa tua jornada e tal, quero também seguir isso. O que eu tenho que fazer? Qual que é a melhor forma? O que eu faço primeiro? E eu falei, cara, primeira coisa, 14 anos já é uma boa idade, musculação. Cuidar do seu corpo. Atividade física, as coisas que vão realmente te mexer no seu corpo, te deixar com o corpo mais saudável e mais forte. Essa é a primeira coisa, velho, cuidar do seu corpo. E eu tive uma mudança muito repentina do meu corpo, eu era muito magrelo. Hoje eu tenho 83, 84 quilos, mas eu já tive 62, eu era uma varetinha, realmente muito magrelo. E eu um dia fiquei enfesado e falei, não, vou mudar isso aqui, eu vou realmente conseguir mudar meu corpo. E o que eu fiz? Eu comia de 12, 12 horas, treinava igual um doido, em 3 meses eu ganhei 14 quilos. Então de 62 eu fui para 76 e meu corpo mudou muito, mas isso em 3 meses. E a minha aparência mudou muito, meu rosto mudou, obviamente, meu ombro ficou maior, fiquei com um corpo diferente. E eu percebi o que? Eu percebi que a maioria das pessoas, e as pessoas que eu não conhecia, por exemplo, uma tia da cantina, uma coisa assim que eu fazia faculdade na época, então eu ia lá comprar alguma coisa na cantina, chegava lá, pô, ela me tratava diferente, tinha alguma coisa acontecendo. Eu comecei a perceber que as pessoas me tratavam diferente, porque eu estava mais atraente. E isso começou por quê? Por conta da mudança do meu corpo. Então a partir do momento que você cuida do seu corpo, você não só fica mais saudável, fica com uma energia diferente, você fica, pô, você olha no espelho, a sua autoestima aumenta, a sua autoconfiança aumenta, você também fica mais atraente para as outras pessoas. E outra coisa, a maioria das roupas, quando você vai numa loja, a maioria das roupas, quando você comprar, vão vestir bem em você. Parece que o negócio foi feito pra você, tá ligado? Você entrou na loja e provou, pô, vestiu legal, show de bola, pô, marcou legal meu braço, tá show, o peitoral tá aparecendo. Realmente foi feito pra você, porque o seu corpo tá da hora, foi feito maliquim, senhoras e manequim, é todo um corpo mais malhado. Então assim, mano, cuida do seu corpo. Essa é a primeira coisa, pra você ter uma vida mais saudável, pra você ter uma vida mais foda e pra você se tornar mais atraente. Agora outra coisa que é extremamente importante é você ter personalidade. É você não ser uma casca vazia, ser só um cara que vive o dia inteiro só na porcaria do celular, fazendo qualquer coisa, não aprendendo coisa nova, não explorando o mundo, não tendo nenhum hobby, não praticando nada diferente. Irmão, vai explorar esse mundo, vai fazer coisas diferentes, vai ter experiências pra você ter o que falar, pra você ter o que mostrar, pra você ser uma pessoa mais interessante, uma pessoa com personalidade. As pessoas gostam de ouvir outras pessoas que têm histórias interessantes pra contar, que têm situações diferentes, coisas que você faz e aprenda a compartilhar isso também com as pessoas, porque isso te torna mais interessante. Quando você se torna mais interessante, você se torna mais atraente automaticamente, tá? Tem pessoas que realmente fisicamente nem são tão, né, tão legais assim, não são tão elevadas a um nível estético. Porém, por ser uma pessoa tão atraente, tão diferente, uma pessoa animada, uma pessoa que tem, sei lá, histórias, que pratica coisas, faz coisas diferentes, ela se torna mais atraente por conta disso. Então presta atenção nisso, presta atenção, dá uma olhada na sua vida. Pô, o que eu tô fazendo com o meu tempo? Que tempo livre que eu poderia estar aprendendo uma coisa diferente? Que tempo livre que eu poderia talvez fazer uma luta, fazer um esporte? Explorar, sei lá, viajar, fazer multaísmo? Mano, encontra coisas diferentes pra você realmente ser uma pessoa mais interessante e isso te torna mais atraente. Agora, esse é polêmico. Geralmente quando a gente fala de atração, principalmente de, ah, o que as mulheres acham atraente nos homens, velho? É, quase majoritário sempre vem aquele comentário, não, mulher só quer saber de dinheiro, mulher só vê dinheiro. Ah, não, é dinheiro, dinheiro, dinheiro te torna atraente, cara. Também, mas também não é bem assim, tá? Isso é muito exagero. Obviamente você vai, se você for um cara com bastante dinheiro, você vai despertar a atenção de muitas mulheres, mas em sua maioria são mais mulheres que estão mais interessadas no dinheiro do que em você, tá ligado? Tipo, você não vai ter uma relação, sei lá, uma relação genuína, uma relação completa com aquela pessoa. Ela vai estar sempre interessada no dinheiro, talvez você tenha desconfiado disso e a relação acaba não crescendo direito. Talvez você encontre uma pessoa legal dentro desse meio, mas assim, você percebe que dinheiro não é tudo. Dinheiro não é uma parada, ah, dinheiro, claro, obviamente você tem que conseguir algo pra você ter segurança, pra você conquistar liberdade, pra você ser uma pessoa feliz e abundante, mas não é bem isso que vai te transformar numa pessoa atraente. Obviamente, se você tiver dinheiro, você vai subir um pouquinho ali, mas tem todos os outros fatores. E um muito importante, que tá ligado diretamente com o dinheiro, é ser uma pessoa ambiciosa com seus objetivos. Uma pessoa que não é uma pessoa que vive só no piloto automático, que vive só, né, entra no sistema, segue aquele mesmo negócio que tá ali, ah, vou ficar trabalhando nesse mesmo trabalho pro resto da vida, irmão. Tem que ter projetos, tem que ter sonhos, tem que ter objetivos específicos e tem que estar trabalhando pra correr atrás disso. Se tem algum objetivo seu, que tá aí de lado, tá viajando ali, tá na gaveta, você já imaginou, tinha vontade de fazer alguma coisa ali, mas ah, começou e parou. Brother, segue isso. Uma coisa que eu te garanto, se você tiver uma coisa que você gosta muito, e essa coisa puder ser monetizada, você conseguir fazer dinheiro com ela, e você focar o seu tempo, mas com muita intensidade, muita vontade, por bastante tempo, é garantia que você vai conseguir fazer uma boa grana com isso. Porque a maioria das pessoas, se eu olhar pro lado, a maioria das pessoas estão vivendo nesse piloto automático, tá? A maioria das pessoas estão o dia todo no celular, o dia todo só seguindo algo que... Às vezes só pra ganhar uma grana, pra ganhar o seu salário, mas não consegue sair desse caminho. A maioria das pessoas tá só vivendo nesse piloto automático. E se você for uma delas que realmente sair dessa manada, velho, é consequência que sua vida vai mudar, você vai se dar muito bem. Só tem que ter coragem e realmente assumir os riscos, e isso vai te tornar mais interessante e mais atraente. E agora um hábito de uma pessoa atraente é limpeza e organização. Seu ambiente, seu quarto, o lugar onde você fica, o seu escritório, sua mesa, tem que tá limpo. Seu computador, não pode tá aquela bagunça, não seja um cara bagunçado. Porque se você se preocupar com essas pequenas coisas, seu quarto, seu computador, etc, seu carro talvez, se você se preocupar em deixar isso limpo e isso arrumado, isso vai se refletir na sua vida, isso vai se refletir em você. Porque você tem que ser um cara bem arrumado. Isso te torna mais atraente. Esses dias eu saí da academia e eu mandei uma foto lá pros meus parceiros da academia nova, que eu mudei, tomei banho lá e lá tem secadora. Eu falei, pô, olha que da hora, tem até secadora aqui, dá pra se arrumar aqui, deixar o cabelão bonito. E um cara, né, do meu grupo ali, falou, ah, da academia tem que sair igual um porco suado, não sei o quê, alguma coisa assim, né, murilão, alguma coisa assim nesse sentido. Eu falei, irmão, o seu corpo é como se fosse uma Ferrari, como se fosse um carro do seu sonho, sabe? Um carro muito foda. Se você tem esse carro, você tem que deixar ele bem lustrado, bem bonito. Você não vai deixar todo sujo, redorento. Brother, você vai cuidar muito bem. E o seu corpo é muito mais top, muito mais foda que uma Ferrari, uma Ferrari, qualquer carro que for, velho. É o seu veículo nesse mundo. Então cuida muito bem dele. Mantenha sempre bem lustrado, mantém sempre bem organizado, bem limpo, sempre cheiroso, rumo ao cabelo. Cuida bem de você, irmão. Isso faz a diferença. Porque quando você se cuida, você tem mais autoestima, mas autoestima te dá mais autoconfiança, se torna mais atraente por si só, por ser um cara bem arrumado, mas também por ser um cara que se comporta de forma mais confiante. E isso vai te fazer mais atraente também. E falando de limpeza e cuidado, mano, cuidado com a pele. Cuidado com a pele é extremamente importante. Uma pele saudável, uma pele bonita, transmite realmente essa visão de saúde e é atraente. Pelo contrário, uma pele mais machucada, uma pele, mesmo que seja por fatores genéticos, por exemplo, eu tenho bastante olheira, mesmo que seja por conta disso, acaba transmitindo uma visão mais doente, uma visão mais fraca. E isso torna menos atraente, obviamente. Então, velho, pelo menos tenha o cuidado básico com a pele, tá? E tem um tripé que eu sempre falo aqui, o tripé de cuidados com a pele, que é o seguinte. Limpar, proteger e hidratar. Esses três passos simples, faz todo dia uma skincarezinha, básica, sossegada. Isso vai fazer você ter um cuidado melhor com a pele e com o tempo ter uma aparência muito melhor e principalmente mais longevidade. Você vai conseguir ter uma pele mais saudável por muito mais tempo também. Pra fechar, uma coisa que eu sempre comento também é sobre postura. Irmão, a sua postura comunica muita coisa e principalmente confiança. E confiança, lembrando, tem correlação direta com atração. Se você for um cara muito fechadinho pra baixo, você se torna menos atraente automaticamente, seja consciente ou inconscientemente, mas geralmente é inconscientemente. A pessoa só te percebeu no espaço com a postura estranha, você já ficou menos atraente só por conta disso. Então, mano, aqui ó, ombrão pra trás, cabeça reta, erguida, sempre ereto, nada de caidão, sempre ereto, porra, aberto. É isso aí, velho. Isso te torna mais atraente. Não aquele cara mais fechado, assim. Muitas vezes esse visual mais misterioso, em algumas vezes, na verdade, pode ser até um pouco atraente, mas com muito cuidado, porque geralmente fica bizarro. Seja um cara mais aberto, seja um abração cruzado. Pô, abertão, de boa, sorrindo. Sempre disposto a conversar com a pessoa, mostrando satisfação, sendo um cara atencioso, mostrando a atenção. Se você consegue estar 100% presente quando você tá conversando com alguém, e isso quer dizer que você tá conversando com alguém, olho no olho, prestando exatamente atenção genuína no que ela tá falando, no que aquela pessoa tá te comunicando. Você não tá só conversando, indo pelo automático, respondendo e reagindo. Não, você tá prestando atenção genuína no que aquela pessoa tá te comunicando e você vai conversar de uma forma 100% presente. Se você conseguir praticar isso, primeiro, a outra pessoa vai se sentir muito da hora, pô, o cara tá me dando muita atenção, ela vai se sentir muito bem. Você vai conseguir exercitar melhor a sua relação, então você vai melhorar as suas relações e também você vai ser percebido como um cara mais atraente só por conta disso, por esse contato visual e 100% genuíno, com uma atenção genuína. Isso muda demais e te transforma em uma pessoa mais atraente. Olha que legal. Então você percebeu aqui que, obviamente, tem os cuidados, né, com você, que você tem que ter, porém, o que a gente tá falando aqui é no espectro geral, principalmente de comportamento. O seu comportamento te transforma em uma pessoa mais atraente, mesmo que você não seja um cara geneticamente atraente, mas um cara que se comporta de forma atraente e se torna muito mais atraente. Então presta atenção nessas paradas. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou das coisas que eu falei, me conta aqui embaixo que eu quero saber. Se você acha que tem alguma coisa que eu deveria ter falado e não falei também, deixe aqui nos comentários e, velho, esse canal aqui só quer te ajudar, só quer que você seja um cara mais foda. Então não tem por que você não clicar em se inscrever e você vai deixar de receber os vídeos que vão te deixar no próximo nível. Demorou? Então clica logo em se inscrever. Tamo junto sempre. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!